Viva Citar Presentes é uma loja incrível de peças decorativas em vidro, com preços bem pequenininhos, porque aqui é a loja de fábrica, são peças exclusivas, peças que eu tenho certeza que você vai gostar de ter, porque são coloridas, dão aquele ar sofisticado e ao mesmo tempo divertido aí pra sua casa. E se você tem que presentear alguém, essa é a loja. Olha só o preço que eu vou mostrar pra você. Esse centro giratório de mesa, por exemplo, de 80 cm, que serve muito bem pra uma mesa grande, a 280 reais. Agora, olha só esse conjunto, que show! Essa cor tá linda, mas tem outras cores também. Esse aqui, o menor, esse garrafão torre pintado, a 89,90. Agora, se você tá querendo um garrafão pra colocar as rolhas dos vinhos que você abre aí na sua casa, que tal esse? 39,90. O preço é bem atraente, eu tenho certeza que você vai gostar. E pra fechar, tem uma fruteira com o pé, lembrando que tem outras cores também. É uma peça bem bonita pra você deixar aí, de repente, em cima da sua mesa, a 89,90. Aqui é a rua Coronel Joaquim Sarmento, 228, entrando pela Tefé, segunda esquerda. O telefone daqui é o 379-6482. E lembrando que aos sábados, eles abrem até às 18 horas. Eu te apresentei, viva se tá presente!